Música Querida família Rede Vida, o musical Aparecida entrou em cartaz na capital paulista. A obra tem encantos, ritmos e coreografia de profunda espiritualidade. A história do encontro da imagem no rio, as redes dos pescadores resgatando Nossa Senhora da Conceição. O musical Ao Vivo relata história baseada em fatos reais do atentado contra a imagem, o trabalho de restauração feita no MASP em São Paulo. A história do advogado que recuperou a visão também é obra de restauração, especialmente interior. Todo espetáculo tem beleza de música, dança e cenário. Bonito de se ver, bonito de se ouvir, bonito de sentir com emoção e esperança. A lição mais forte está na misericórdia divina. É preciso lembrar que Maria, cheia de graça, é sinal mais perfeito de como fazer a vontade de Deus, dizer sim aos planos de Deus. Maria sempre intercede por seus filhos junto a Cristo. Foi assim em Caná, nas bodas de casamento. Ela pede, o Senhor atende. Foi assim em Fátima, em Lourdes, em Guadalupe. A fé cristocêntrica mostra que Cristo opera o milagre para atender Maria, santa e virgem. Aparecida é um lindo musical, com beleza de atores, luzes e canções. Exalta a padroeira do Brasil e recorda Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Multiplique gestos de amor. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Mariana Monteiro para a Rede Vida.